A votação de dois projetos de leis polêmicos quase termina em tragédia no município de Querência. Entre as pautas da sessão da Câmara, estava o aumento no número de vereadores, saltando de 9 para 11, a implantação de férias remuneradas, além de 13º para os legisladores. Enquanto usava a palavra, o vereador Neriberto Hertal, do PSC, entrou em discordância verbal com o Edmar Batista, do PDT, ao se referir a uma conversa que teria ocorrido antes da sessão. Ambos ficaram com ânimos exaltados, a ponto de entrarem em uma luta corporal. Nesse momento, como mostra as imagens, Neriberto saca a arma e aponta para Edmar Batista. Após o ocorrido, em entrevista, o presidente da Câmara, Telmo Brito, classificou o fato como lamentável. Lamentável, né? A sessão do dia 21, né? A data de hoje. Dentro do grande expediente, tem a vez do vereador solicitar a palavra e fazer as suas colocações, relacionada ao que tange das questões dos projetos que estão sendo discutidos. E, numa discussão dessa, os vereadores acabaram entrando de vias e fatos. Dois vereadores acabaram se estranhando, melhor se dizendo. E para a segurança da própria população que estava presente. E, graças a Deus, a gente já também previa uma discussão calorosa relacionada ao que foi ventilado no decorrer da semana pelas redes sociais, onde alguns cidadãos acabavam instigando a sociedade, já vindo para a Câmara e, às vezes, fazer com que a presença deles intimidasse os vereadores. E isso aí acaba fazendo com que o vereador fique com o sangue, a flor da pele, né? Mas não justifica o que ocorreu. Caso esse aí, do qual a gente, como presidente da Câmara, em nome de todos os demais vereadores aqui, pede desculpa à população, no geral. E, segundo a gente conversando com a nossa procuradora jurídica, a sessão se deu por encerrada dentro do grande expediente. A gente não entrou nem na ordem do dia para a votação das matérias, porém, as matérias se encontram ainda em pauta. E, provavelmente, no decorrer dessa semana para a semana que vem, a gente estará convocando uma sessão extraordinária, ou até mesmo na próxima sessão ordinária, votando essas matérias que, por esse motivo, não conseguimos ter a votação da ordem do dia. Ainda de acordo com o presidente, a Câmara analisará o fato dentro do que manda o regimento interno. A Câmara Municipal, ela vai tomar as suas medidas de acordo com o regimento interno da Casa. Lógico, é embasado de tudo aquilo que esteja lá dentro, com o apoio da nossa assessoria jurídica, da nossa procuradora, doutora Kelly Machado, e serão tomadas as providências que o caso requer, dentro da lei que estabelece o nosso regimento interno. A situação só não ficou pior, pois a polícia militar, que também acompanhava a sessão, interveio imediatamente. Como o vereador Neriberto possui posse e porte de arma de fogo, e por não haver representação, ele foi liberado e o caso encaminhado à Polícia Civil. A vítima, ela não quis representar, não foi feita a representação. E quanto ao porte de arma, o vereador em questão possui o porte de arma. Então foi feito o registro, encaminhado à Polícia Civil para providências. do professor A CIDADE NO BRASIL